Senta aqui nessa mesa e pede mais um copo Todo dia te vejo chorando em meus destroços Eu sei o quanto é difícil, já passei por tudo isso Vejo meu passado refletido em seu lugar Pego o giz da sinuca e anota tudo o que eu vou te falar Eu sou filósofo de bar Especialista em amar quem não quer me amar Mestre pelo boteco da praça Doutor com ênfase em cachaça Filósofo de bar Eu dou conselho a todo mundo que me pede Mas minha dica sempre se repete Por amor só sofre quem não bebe A minha tese se baseia em Londres Divulga Meire em Paraná Senta aqui nessa mesa e pede mais um copo Todo dia te vejo chorando em meus destroços Eu sei o quanto é difícil, já passei por tudo isso Vejo meu passado refletido em seu lugar Pego o giz da sinuca e anota tudo o que eu vou te falar Eu sou filósofo de bar Eu sou filósofo de bar Especialista em amar quem não quer me amar Mestre pelo boteco da praça Doutor com ênfase em cachaça Filósofo de bar Filósofo de bar Eu dou conselho a todo mundo que me pede Mas minha dica sempre se repete Por amor só sofre quem não bebe A minha tese se baseia em Londres Eu sou filósofo de bar Eu sou filósofo de bar Especialista em amar quem não quer me amar Mestre pelo boteco da praça Doutor com ênfase em cachaça Filósofo de bar Eu dou conselho a todo mundo que me pede Mas minha dica sempre se repete Por amor só sofre quem não bebe A minha tese se baseia em Londres A minha tese se baseia em Londres A minha tese se baseia em Londres A minha tese se baseia em Londres